Música Vamos descobrir juntos o fascinante mundo de Ézica. Um mundo de cores. Isso é Ézica. São mais de 300 tons que fazem de Ézica uma marca líder em maquiagem. Ézica convida você para conhecer o mundo de fantasia em seu catálogo. São centenas de produtos criados especialmente para você. Ézica é um universo de sensações e aromas, com fragrâncias exclusivas para cada momento da vida de mulheres e homens. Ézica é beleza. A beleza que se vê, mas sobretudo a beleza que cada um carrega dentro de si. Este é o coração de Ézica. Um coração feito de mulheres e também de suas famílias. Porque acreditamos na mulher, em seu valor e no seu comprometimento em criar um futuro melhor. Ézica é tudo isso e muito mais. É sobretudo um convite a ser feliz. Ézica. Aromas e cores que embelezam sua vida. Ézica. Aromas e cores que embelezam sua vida. Ézica. Aromas e cores que embelezam sua vida.